Começando a outra parte do vídeo aqui Junto com a rapaziada Vamos bater ali em baixo Carai, corredor aqui tio Porra, ai não né tio Lá 7... 7N Aqui é a Avenida da Ferreira, não é de... De trânsito muito rápido, entendeu? Abre caralho, é pra nós passar velho Vai ser rolozinho aqui pra vocês irem comigo, certo? Corredorzinho aqui Pra ver como fica a filmagem, né? Porque a ideia é que vocês precisam me soltar mais, tio Não sei o que tá acontecendo Eu fico com vergonha Um buraquinho aqui do caralho Parou tudo Vai lá, chevetão Vê, tio, tudo dá oportunidade Caralho Será que a câmera tá no capacete? Ela passou com a XJ branca, velho Passou muito quieto Felizmente tomou fácil Moleca da feira, tio Tá certo entra logo, caralho Não pimaçando não, porra Sabe só, valeu, jantinho É nóis Ó rapaziada, é nóis Vamos encerrando o vídeo por aqui Desculpa alguma coisa Tá fora, tem que me soltar, tio É, subi em cima da moto Os assuntos sobem, tá ligado? Mas é isso aí Tamo junto, obrigado pela repercussão aí do canal Pessoalzinho assistindo Mas é isso aí Se inscreva, clica no gostei Aqui é a branquinha de neve Que é o mesmo nome da moto do Anderson, mano Fiquei sabendo, velho Você acredita? É nóis, tio Tamo junto Obrigado por tudo